Galera, beleza. A gente tá aqui de volta. Amigo. João Gabriel. Tô jogando aqui, ó. Vou matar o negócio da pança. Tchau. Mar tools ain't for fools. É marrom. O pior é que você falou. A gente já não tá perdendo, né? A gente já não tá perdendo. A gente já não tá perdendo. A gente já não tá perdendo. A gente já tá perdendo. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 P bacana? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Tá voltamos aqui para esse jogo horrível Agora Agora E aí E aí E aí Imagina com morto Ou to be O outro O outro O outro O outro Eu usei o outro Bom Você queria o morte na sua equipe? Ah não Eu não preciso de morte na minha equipe E morte é para os fracos Tô brincando Tô brincando Faz 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 Aê Mostar Não Eu não vou ganhar Eu não vou ganhar Eu quero ver o Gênio agora Cê é meu Vinga 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 Você nunca mais jogou de BBK Vinga Vinga Take a four. I'm done. This ain't my first rodeo. Oh, fiz gol contra! Oh, gracious! Come, get it! Ah, não, fiz gol contra. Não. This is your manners! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! My friend! No. No, no. Na cabeça. Ai, velho, eu tomo um susto quando vejo esse negócio. Um, né? Erro! Muito bom! Meu Deus, muito bom! Aleluia, eu ganho isso aqui! Olá, eu vou te pedir! Não! Eu vou te pedir! Bom, bom, bom! Piqui gema! Olha o Piqui gema! Piqui gema! Seu boy horrível! Sei! Sei! Melhor! Melhor dizendo que nem pegou pedra! Tá, a gente tá ganhando! Não tá mais! Tô brincando! A minha única missão... É morrer! É morrer! É morrer! Eu tô brincando! 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 Com minha mão! Gredito! Tá Fomos dois agora E esse aí também Aleluia Eu fui o craque? Sabia, tava de bola Tá, não sei como é que eu ganhei Ganhei oito É hoje que eu ganho car Talvez, talvez, talvez Eu quero ganhar esse car, velho Eu quero muito ganhar o car Eu não tenho ele até hoje Ai, ai Não ganhou Eu ainda posso ganhar Eu abri demais, galera Colt Olha agora Acho que eu não ganhei Acho que eu tenho um turno Não Não ganhei Não, não ganhei, galera Eu odeio esse car Você ama ele Não Não sabe porque o meu negócio tá bugado Minha chance é 2,70,72 Galera, vai ser a última partida que eu vou jogar Tô brincando Se você assistiu aqui, tá aqui Não deixou o like E se inscreveu no canal Por favor, né Tá perdendo tempo porque Me fala Se inscreve no canal É tipo os caras falam No canal de top Assim, assim, o cerco Tchau 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 Tchau